Rakao está relaxando na sua data do seu aniversário, mas aí aparece uma dor de barriga e ele vai fazendo um cocô em um mundo de outro jogo. Que belo banho nesta data maravilhosa. Acho que preciso derrubar o barro, eu não deveria ter comido amendoim. Preciso ir logo fazer cocô, acho que o mundo do Super Mario não é muito distante. Espero que lá tenha algum banheiro. Opa, desculpa Mario, mas eu preciso deste cano, não dá tempo chegar no banheiro. Mamma Mia! Ah, a propósito Mario, desculpa pela sua princesa há uns anos atrás. Nossa, que maravilha de lugar. Agora entendi porque esse jogo é viciante. Você deve estar se perguntando onde está o Super Mario. É só conferir na minha direita. Então poderemos jogar como monstros na arena em breve? Isso é genial, eu serei o Dragão Lourari. E aí, Hakai? Oi, bebê. Você não deveria estar em uma festa de aniversário? Eu não tive o privilégio de uma festa esse ano. Mas isso não importa. Ah tá, entendi. A propósito, feliz aniversário meu parceiro. Muito obrigado meu amigo, irei me inscrever no seu canal do Youtube. Ei Hakai, pode me dar carona até a praia? Certo, espera bebê, tenho que descobrir como dar descarga neste cano. Olá, tem alguém aí? Acho que ouvi alguma coisa falar de dentro deste cano. Oi Hakai, você vai mandar esse lindo cocôzinho pra força? Não faz isso, por favor. É claro que não cocôzinho. Obrigada, feliz aniversário Hakai. De nada, muito obrigado. Hakai, não é neste cano que tem uma planta carnívora? Oh oh. A gente não deveria comprar um bolo? Claro, mas vamos curtir esse sol de praia. A gente resolve isso depois. Verdade, vamos curtir esse sol. Queria muito que você não tivesse ido embora. Tenho saudades. Acho que alguém está me ligando, quem será? É a Ana. Oi bebê, como vai? Oi Kai. Tudo? Buu, olha só, o que é que tu tá fazendo? Eu estou pegando um bronzeado e jogando um pouco de bombeiro frentes. Ah, bom. Então, sabe o que que é? Se tu não tiver assim, muito ocupado, eu queria que tu desse uma olhadinha no vídeo que eu vou te mandar no telefone agora. Tu tem como? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, eu vou tentar dar uma resumida. Cara, na real, tu é aquele amigo que Deus colocou na minha vida pra eu nunca mais me sentir sozinha. Porque, independente dos momentos bons ou nos momentos ruins, tu tá sempre comigo. Sempre compartilhando uma conversa, sempre me dando uma palavra amiga, sempre me ajudando em vários momentos. A cada dia que passa, eu consigo conhecer mais o Mário através do Hakai. E muita gente não tem essa oportunidade. E eu fico muito feliz por eu ter essa oportunidade de te conhecer cada dia um pouquinho mais. Por tu deixar eu fazer parte da tua vida, né? Então, eu sei que pra ti eu já fui stalker, ciumenta e até sumida. Mas mesmo nos momentos que eu estou sumida, sempre tem coisas que eu faço que me fazem lembrar você. Até mesmo quando eu vou no mercado, quando eu vou naquela parte da sessão do café. Ou quando eu estou fazendo alguma coisa aleatória, né? E lembro alguma conversa, algum momento que a gente já teve. Mas, enfim, não vamos também começar a explanar coisas demais. Na real, na real, eu quero te dar feliz aniversário. Que tu seja muito, muito, muito feliz. Independente de qualquer momento da tua vida. Eu quero que tu seja extremamente feliz. Que tu alcance todos os teus objetivos. Que todos os teus sonhos se realizem. Que tu tenha muita, muita saúde. Muita paz, muita prosperidade. E muitos anos de vida. E sempre que tu precisar, eu estarei aqui. Tu sabe muito bem disso. Então, essa é a minha mensagem de coração que eu tenho pra dizer pra ti. E acredito que todos os teus inscritos, né? Queiram te dizer isso também. Feliz aniversário, Kai! Muitos e muitos e muitos beijinhos. E essa foi a história de hoje. Deixe um gostei, compartilhe o vídeo. E não esqueça de deixar um feliz aniversário à Akai 23. Feliz aniversário, Akai. Nós te ama, cara. Esta foi a melhor festa. Parabéns para mim. Ah, eu não poderia esquecer. Da minha querida irmãzinha. Acredite, são três aniversários no mesmo dia. Mana, mais um ano sem festas. Mas sou grato por ter você. Sem festa, sem bolo. Não importa, isso acontece com as melhores famílias. Feliz aniversário, irmãzinha e Luna. Titio ama vocês. Feliz aniversário para nós três. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.